O Kinder quando nasceu, ele foi concebido como a Páscoa de todos os dias, através do seu ovinho. Então a nossa ideia é trazer sempre esse mundo lúdico de criatividade, de imaginação para as crianças. Para esse ano a gente trouxe a edição de fadas nos ovos pequenos e nos ovos grandes, coleção de velox, também com máquinas radicais no ovo pequeno e no ovo grande, máquinas que se transformam em aviões. E para os licenciados a gente trouxe meu malvado favorito, a grande novidade Star Wars, com as surpresas pequenas e as surpresas grandes que se conversam. My Little Pony, também sobre a mesma temática, com as surpresas pequenininhas no Kinder Ovo e as surpresas grandes. E por fim o Natuns com os nossos ursinhos de pelúcias para as crianças menorzinhas. Nós temos programado na nossa página de Facebook, com os nossos blogueiros, a gente mostra para o consumidor as nossas coleções de fadas e carros, tanto no Kinder Ovo, no Kinder Maxi Ovo e no Kinder Chocolate. E no ponto de venda o consumidor vai encontrar toda essa linha Kinder, inclusive com os licenciados. A Páscoa a gente espera que se mantenha estável em relação ao ano passado, que já é bastante positivo, visto uma queda de mercado. A Páscoa representa 25% de vendas de Kinder. Para o segundo semestre a gente traz ainda mais novidades, com mais licenças, então a gente espera um ano bastante positivo para a Kinder. Obrigado. Obrigado. Obrigado.